Tenho nada de extrair Impaciente, indeciso Estou confuso, só que agora é diferente Com um amigo tão contente Outra chance de espelhar de ser muito O mais que iria Era prova pra todo mundo E eu não precisava prova nada pra ninguém O outro anjo caiu Fiz questão de esquecer De ir pra sempre ser cria Pior mentira Já não viveu o seu nascer De qualquer coisa Eu já não viro Eu já não viro Eu não viro Assim que você sabe Eu não viro Eu já não viro Eu já não viro